Oi gente, tudo bem? Eu sou a professora Maiara Brasil, como vocês sabem, eu estou aqui para poder pagar um dia de aula que eu acabei, teve alguns problemas, acho que na quarta-feira passada teve alguns problemas e eu só consegui conectar direitinho no final do horário, então acabei deixando para fazer essa aula de reposição gravada para vocês, então eu estou gravando para vocês essa aula. Na quarta-feira era para ser a aula de filosofia, que eu acabei dando no dia seguinte, que era o horário de sociologia, por isso, aproveitando que nossa prova de sociologia está próxima, eu resolvi nessa aula de reposição falar sobre sociologia para a gente poder conversar sobre o autor Michel Foucault, que eu sei que alguns de vocês devem ter dúvida, alguns de vocês devem estar preocupados com a prova de sociologia, ou pelo menos eu acredito que esteja, já que a gente falou tão pouco desse filósofo na aula. A gente falou dele na aula, mas eu vou falar um pouquinho mais, que talvez o dia você não tenha entendido direito, talvez eu não expliquei do jeito que você gostaria, para você poder entender, para você poder aprender. Então vamos lá. Quando nós falamos de Michel Foucault, nós estamos falando de um cara do século XX, então ele é um filósofo, sociólogo, ele é da contemporaneidade, ou seja, a partir do século XIX, do século XIX para frente é a contemporaneidade, e ele é do século XX, e é bem recente, sabe? Ele é do século XX, bem próximo da gente mesmo. Ele nasceu em 1926 e morreu em 1984, ele teria quase a idade do meu avô, né? Enfim, meu avô nasceu em 1922, ele é quatro anos mais velho do que o meu avô, né? Então, mais novo do que o meu avô. Então ele teria hoje, acho que 94, 96... Ele ia ter uns 92 anos hoje, se eu estivesse vivo, tá? Então, quem foi Michel Foucault? Ele foi um cara que ele revolucionou o pensamento, porque até então, desde a presença de Karl Marx, a gente nunca tinha escutado uma pessoa que conseguisse ser tão profundo quanto Karl Marx foi, né? Karl Marx foi muito profundo para a sociedade, só que ninguém conseguia se aprofundar mais ainda, porque Karl Marx era muito top, e ainda hoje ele é. Ele fala sobre a questão das classes sociais, o antagonismo da classe social. Lembra lá de Karl Marx? Karl Marx falava que existia uma exploração em relação dos burgueses para os proletariados que eram os operários, e isso realmente existe, né? Há muitas vezes a gente vê muitos burgueses explorando os seus funcionários. Beleza, e se a gente concorda com Karl Marx, você não precisa concordar com Karl Marx, mas você precisa compreender Karl Marx, tá bom? E aí, Karl Marx falou uma coisa que acontece muito mesmo. E Michel Foucault, ele vai compreender muita coisa que Karl Marx disse, ele vai concordar com muitos pontos de Karl Marx, mas ele vai além de Karl Marx, ele vai realmente dizer que não é só isso, que tem muito mais. E aí, que é a grande sacada de Michel Foucault. Uma das coisas que a gente mais fala de Michel Foucault é que ele vai ser um grande sociólogo, filósofo, apesar dos anos finais ele estar estudando muita psicologia, mas ele vai ser muito voltado, muito voltado para a questão do poder, né? E aí, como a gente viu nas primeiras aulas, as forças sociais são os poderes que agem sobre a nossa vida. Nós sabemos disso, né? Vocês sabem disso, né, gente? Então, o poder nos influencia, por exemplo. Existe esse poder que eu falei para vocês, ali do burguês, que acaba explorando o proletariado, e o proletariado, ele acaba se submetendo ao burguês. Beleza, mas é só esse tipo de poder que existe? E aí, Michel Foucault, ele foi grande nisso. Ele falou, ah, não, o poder está em todas as esferas, em todos os lugares, não só de baixo para cima e não só de cima para baixo, mas de todos os lados, em todos os componentes, em todos os ângulos. O poder está em tudo, até mesmo nas nossas relações pequenas. Então, no segundo ano, com a antifortidade de poder, nós vamos retomar essa ideia de Foucault, porque ele vai dizer que o poder está em todas as nossas ações, em todos os momentos da nossa vida. Por exemplo, quando você quer ir para um lugar e sua mãe não deixa você ir, você vai lá, pede para ela, faz massagem nela, você falava toda a louça, você falava a casa, né? Tem mãe ali que fala que você não faz mais do que sua obrigação, né? Beleza, mas você faz de tudo para que sua mãe deixe você sair, você acaba saindo com a permissão dela, que eu espero que você esteja saindo com a permissão, né? Então, acaba fazendo tudo isso para que sua mãe ou seu pai permita com que você saia. O que aconteceu aí? Você manipulou, você fez com que a sua mãe fizesse algo, ou seu pai fizesse algo que era de seu interesse, você sobrepôs o seu interesse em cima de outra pessoa. Então, quando nós falamos de poder, nós estamos falando de quando a gente consegue realizar os nossos interesses pessoais em cima de outras pessoas. Eu sei que parece ser, assim, um pouco pesada essa palavra, né? Assim, meio anti-édito, parece meio Deus do céu. A professora está dizendo que poder, a gente manipular as pessoas, gente, nem sempre o poder vai ser ruim. Tem muitas pessoas que usam poder de forma muito errada para poder manipular, tirar das pessoas direitos de vida, direitos políticos, direitos de religiosidade, direitos de liberdade, né? Mas o poder não é ruim. A gente está constantemente fazendo isso. A gente sempre está fazendo com que as pessoas façam o nosso desejo, ou então a gente tem que acabar cedendo aos desejos das pessoas em pequenas coisas, para poder aprender a vida comum, aprender a conviver com as pessoas. Porque nem sempre na sociedade nós vamos fazer tudo o que a gente quer. Certo? Nem tudo a gente vai fazer o que a gente quer, porque a gente tem que escutar os nossos pais, que às vezes eles têm mais experiência do que a gente. Então, eles estão ali fazendo com que a vantagem deles sobressaia a nossa, às vezes, para o nosso bem. Ou algumas vezes você acaba exercendo poder em alguma situação para poder ajudar as pessoas. Isso é bom, isso é legal. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas usam poder para poder acabar com o outro mesmo, né? Para poder ridicularizar o outro, para poder manipular o outro. O que é errado? Muitas pessoas de vários cursos são ensinadas, por exemplo, a como manipular outra pessoa de forma errada, né? Para poder tirar a convicção, a certeza daquela pessoa. E isso não é legal. Só que Michel Foucault, ele não vai se aprofundar nessa questão... Ele vai, na verdade. Ele vai falar, sim, sobre a questão do poder que, às vezes, as outras pessoas ruins exercem na gente. Mas ele vai falar muito de coisas que não foram pensadas antes. Por exemplo, o poder estar nas nossas pequenas relações. Beleza, nós já entendemos isso. E aí, quais foram as relações que ele mais estudou para poder mostrar, para poder provar que o poder está nas pequenas relações? Então, ele vai ter alguns livros aqui muito legais, que, olha, por exemplo... Ai, meu Deus, levantarei... Isso, levantou. É algo tripé, acho que aqui ele não está... Ele está pronto, voltou. Ótimo. Então, olha só. Algumas obras de Michel Foucault, tá? Obras principais. História da loucura na Idade Clássica. Aí, voltamos aqui. Se a relação de poder estar em todas as coisas... Quando uma pessoa fala assim... Quando a mulher começa a falar assim para o homem... Ah, que você tem que mudar isso, isso, isso. O homem diz o quê? Ah, tá louca. Você já percebeu que esse tá louca aí é para, tipo, desmerecer o que a menina fala? Né? Para dizer que ela não está falando a verdade? O que ela está falando é besteira? Muitas vezes isso é usado para desmerecer a pessoa. Então, muitas pessoas que eram causadas loucas, consideradas loucas na Idade Clássica... Professor, o que é a Idade Clássica? Os gregos, meu amor. Gregos e romanos, Idade Clássica. Para você nunca mais errar. E aí, quando a Idade Clássica... Quando existia a loucura na Idade Clássica... Michel Foucault foi atrás desses escritos... Para poder analisar. Sim. Será que eles eram loucos mesmo? Será que não tem uma pessoa que determina o que é loucura para poder rebaixar a outra pessoa? Por exemplo, quando a gente fala ali de Hitler... Hitler é uma pessoa muito... Que tem muitos problemas psicológicos sérios, né? Mas ao invés de se colocar como uma pessoa que realmente não estava bem emocionalmente, psicologicamente falando... Ele colocou toda a culpa da derrota alemã em cima dos judeus. Colocava a culpa, colocava loucura nas pessoas que falavam que... Em relação a... Sobre a forma como ele estava conduzindo a Segunda Guerra Mundial... Isso é para quê, gente? Para poder continuar no poder. Então, será que a loucura... Ela realmente não é uma coisa criada para poder subjugar as pessoas, né? Então, ele vai pegar aqui alguns exemplos da Idade Clássica... Para você entender melhor essa questão da loucura. Claro que o livro é mais complexo, então é melhor que você leia. Mas eu posso até pegar um outro exemplo... De um camarada que veio um pouquinho antes de Michel Foucault, né? Que já nasceu ali no século XIX... E que vai morrer ali quase na metade do século XX... Que é Freud. Freud, ele vai perceber que, na verdade, as loucas... Eram mulheres que não conseguiam ser escutadas. Mulheres que queriam falar, mas eram reprimidas pelos homens. Mulheres que eram reprimidas a vida toda. E acabava tendo as histerias, as compulsões... Acabava tendo... Tremia, se tremia. Então, ele dizer que, na verdade, Freud, que é um filósofo... É um psicólogo, um psicanalista, psiquiatra... Que veio antes de Michel Foucault... Ele vai dizer que, na verdade, ali não existia uma loucura. Existia uma opressão em cima dessas pessoas. Então, Michel Foucault também vai dizer isso. Será que é loucura mesmo? Será que não é uma opressão que colocam em cima das pessoas? Porque se você for perceber... Se você for analisar direito... Todos nós temos um pouquinho de loucura. Loucura no sentido que nós... Saímos um pouco do padrão de vez em quando. Até porque nem todo mundo pensa da mesma forma. Ou se expressa da mesma forma. E aí, ele vai falar sobre o nascimento das clínicas. Como isso era horrível. As clínicas antigamente eram para castigar as pessoas. Ele vai denunciar essa forma de poder. Castigar as pessoas. Prender, dar choque. Freud também fala isso aí também. Aí tem o Vigiar e Punir. Que vai falar muito sobre os presídios. Por que os presídios não dão certo. São falidos. É claro que isso a gente vai também ver com o Adorno. Mas se você quer adiantar o conteúdo. Que isso é só no segundo ano que a gente vai falar sobre a questão carcerária. Tem um vídeo do Sérgio Adorno no meu canal. Que é a violência de acordo com o Sérgio Adorno. Que se você quer entender um pouquinho por que os presídios... Eles não dão esse jeito de cárcere que a gente vê. Que vocês colocam um preso ali para morrer. Não funciona. Aí você pode dar uma olhada lá que você vai entender o que eu estou falando. Que é o Vigiar e Punir. Ele fala muito sobre essa questão de que nós somos vigiados. Por que que botam uma câmera? Só um exemplo. Por que que colocam uma câmera, às vezes, numa loja? É para a segurança da pessoa? Às vezes não. Às vezes é para a segurança do próprio dono. Se alguém roubar. Se alguém furtar ele mesmo. Vai lá e denuncia a pessoa. Procura a pessoa até. A pessoa, de certa forma, entre aspas, pagar. Ser punido por aquilo que fez. Mas, assim, quando a pessoa é roubada. Tem um assalto. Dificilmente, né? Claro que é disponível às câmeras. Mas, dificilmente, eles vão conseguir resolver alguma coisa. É mais para a gente se sentir vigiado mesmo, né? Então, o Vigiar e Punir, ele vai falar sobre isso. E aí tem a Microfísica do Poder. Que vai falar aqui. Micro, né? Micro vem de pequeno, né? Nas pequenas coisas. Poder. Microfísica. Então, pequenos espaços do poder. Que existem, às vezes, na relação de pai e filho. De filho para pai. De patrão empregado. De mulher para mulher. Você já viram que muitas mulheres têm rivalidade feminina? Que besteira, né, gente? Muitas mulheres ficam competindo entre si. Muitas mulheres ficam competindo de quem que é mais bonita. Quem que é mais feia. Meu Deus do céu. Gente, que bobagem, né? Nós todas somos tão oprimidas pelos homens. E, ainda por cima, nós precisamos concorrer com a outra, né? Colocar a outra como nossa inimiga. Não, gente. Isso não é uma besteira. Rivalidade feminina. Mas, vocês já perceberam que existe essa rivalidade boba feminina? Mulheres que ficam brigando entre si, né? Até ali, a mãe, às vezes, que tem mais rigor na hora de educar a menina do que o menino, né? A mãe briga mais com a menina. Vocês podem perceber que, geralmente, as mães, isso é um complexo de eletra, né? As mães, elas suavizam mais para os meninos e são mais, geralmente, né? São mais firmes com as meninas. Tem uma competição feminina, às vezes. Pois é. Ou então, você entra num emprego novo. Geralmente, as meninas têm uma rivalidade com as que estão entrando. E aquelas que estão entrando têm que ficar de olho nas outras meninas que já estão ali no emprego. Porque, geralmente, fica fofocando, falando mal. Isso é uma violência também. Mas, também, é uma demonstração de poder. Então, a microfísica. O poder está nos pequenos espaços. Em todas as direções. De pai para filho, de filho para pai. Entre homens e outros homens. Mulheres e outras mulheres. De patrões empregados. Em todas as relações, o poder é exercido. Tá bom? Em todas as relações. Em maior grau ou menor grau. Não importa. A gente está em todas as direções. Só que, se você quer colocar no conceito de Foucault. Porque é importante a gente falar as palavras conceituais das pessoas. Então, as palavras. Se você for falar de microfísica do poder. Para você acertar. Por exemplo, se você quer fazer uma questão de vestibular. Use o seguinte. O poder é assimétrico. Esse é um termo usado pelo Foucault. Assimétrico. O que é assimétrico? Assimétrico é tudo calculadinho. Tudo ali bonitinho. Tudo metradozinho. Tudo no padrão. E assimétrico não tem padrão. É uma ponta maior. Outra menor. Isso quer dizer que o poder está em... É assimétrico. Ele está tanto para quem tem poder. Para quem não tem poder. Entre aspas. Porque todo mundo tem poder. Todo mundo é influenciado em algum momento. Ou então é influenciador em outros. Então, todos nós somos ali influenciadores também. Tá? Então, a gente tem poder. E um dos que eu gosto muito que é a história da sexualidade. Você pensa. Ih, você tem só sexo. Não. Ele vai falar que até nas nossas relações sexuais. É uma demonstração de poder social. Né? As pessoas já colocam. Que tipo de sexo nós temos que fazer. Como devemos nos comportar. O padrão de uma menina. O padrão de menina para poder ser considerado de respeito. Né? Como se você só pudesse receber respeito. Se você tiver determinada saia. Se você tiver determinado comportamento. Se você sair em determinado horário. Isso não existe, gente. Isso é uma opressão em cima da mulher, né? Claro que hoje eu falei bastante da mulher. Mas, por exemplo, esse ano teve uma travesti. Que foi morta na rua. Por um cara que não gostou. Porque ela estava vestida de mulher, né? Estava ali vestida com cabelo, joias, cainhas e tudo mais. E matou ela. Né? Então, se você perceber aí. Ele acabou determinando uma forma sexual. Para essa travesti, né? Que para ele não estava de acordo. Então, ele demonstrou a força dele assassinando ela. Então, se você prestar atenção. Até na forma a nossa sexualidade. Tem uma grande influência. Um grande poder em cima. As pessoas querem muito ditar. Como é que nós precisamos ser sexualmente. Os comportamentos sexuais. E vocês podem perceber também. Que é o que mais dói na pessoa. As pessoas querem muito dizer. Como devem ser nossos parceiros. Que namorados nós devemos ter, né? Se a gente apresenta o namorado. Ai, eu não gostei desse namorado. Tem que ser um namorado assim, assim, assado. As pessoas padronizam também. É claro que os pais querem, às vezes, nos orientar. Mas, às vezes, nós sabemos que a sociedade. Pessoas assim que não conhecem você. Que nunca ajudaram você. Sempre dá aquela opinião. De como é que você tem que viver a sua vida, né? De como é que você tem que escolher seu namorado. Sua namorada. Como é que tem que ser a sua vida. E, na verdade, gente. Muitas dessas pessoas. Muitas pessoas. Elas padronizam muito a sexualidade. E a gente acaba engessado. A gente acaba parecendo um robô. Que não tem pensamento próprio. Sabe? Antigamente, na Idade Média. Quando a mulher é rica, tá? Porque a mulher pobre era outra situação. Também de violência. Mas eu vou contar outro dia. A mulher é rica. Ela tinha que casar com o marido. Tinha que estar dentro do quarto. Pra ver se ela era virgem mesmo. Tinha que ter o pai, a mãe, dentro do quarto. Na noite de novo. Ser junto com o marido, tá? O marido não tinha obrigação de ser virgem, não. Mas a mulher tinha. Tinha que estar no quarto. O pai e a mãe do marido. E tinha que estar no quarto. O pai e a mãe dela mesma. E tinha que estar no quarto um padre. Dependendo da classe social. Aumentava aí. O padre que ficava no quarto. Essas pessoas todas ficavam testemunhando. A consumação do casamento. E também a virgindade da menina. Aqui no Brasil. Brasil Colônia. Muitos homens. Pra poder mostrar que a mulher era virgem mesmo. Tinha relações sexuais. No primeiro dia. Com a esposa e tudo mais. Tinha lá. Relações sexuais com a esposa. E fazia essa relação sexual. Em cima de um tecido branco. Porque no dia seguinte. Ele ia mostrar. Pra as pessoas da rua. Que a esposa dele era virgem. Colocando o lençol. Com uma mancha vermelha. Na janela. Na sacada. Então todo mundo que passava na rua. Via lá o lençol com a mancha vermelha. Do dia que a mulher perdeu a virgindade. E o que isso tem a ver? Que as pessoas controlam até mesmo a nossa sexualidade. Você morre dependendo do contexto. Por causa da sua sexualidade. Tem algumas igrejas que dizem. Que você tem que fazer determinadas posições. Outras que dizem. Que você não pode sentir prazer. Tem religiões africanas. Que cortam o clitóris da mulher. Pra que a mulher não sinta prazer. Pra vocês terem uma noção. E isso tudo, gente. Isso tudo acontece também no campo da sexualidade. Isso também é uma demonstração de poder, né? A mulher ficava com medo. Se por acaso não sangrasse muito na primeira vez. E como vocês sabem. Algumas mulheres. Elas não sangram. Não perdem tanto sangue na primeira vez, né? Só que na cabeça das pessoas em geral. Quando você é virgem. Tem que sangrar muito. E aí. Se fosse uma mulher que não sangrava na primeira vez. Ela podia ser morta pelo marido. O marido podia matar ela mesmo. Porque a mulher era como objeto. Então a mulher ficava com muito medo. E isso é um poder em cima da mulher. Um poder muito forte. Patriarcal muito forte em cima da mulher. Em cima da sexualidade da mulher. Em cima das pessoas que tem medo de sair com a sainha. A sainha não vai estuprar ninguém. Quem estupra é estuprador. Mas só que a saia. Muitas vezes a gente prefere colocar outra roupa. Com o medo que alguma pessoa louca pode fazer com a gente na rua. E isso é uma... A gente tá cedendo os nossos direitos. Nossos interesses pra outra pessoa. Então como a gente tá cedendo o poder. Nós estamos fazendo com que outra pessoa manipule o poder sobre a gente. Sabe? Isso é o Michel Ficou falando. Sobre a sexualidade. Isso é muito interessante. Ele tem três volumes. Eu tenho um livro aqui em casa. Mas eu não vou achar agora. Tá lá nas coisas. Lá no armário. Então isso é o poder que o Michel Ficou. Então ele vai pensar dessa forma, né? Que não tá só nas grandes instituições. Quais eram as grandes instituições? Família, Estado, Escola. Por quê? Se vocês forem prestar atenção. As pessoas sempre se preocuparam com a educação. Porque a educação é um lugar de manipulação. Então quando você fazia tipo a menina decorar. Decora isso aqui. Tá, tá, tá. Você não tá fazendo ele pensar. Criticar o governo. Muitas vezes era ensinado você ler e escrever. Pra você aprender a mexer nas coisas do grande general. Na época que existe o general. Pra mexer nas coisas. Sabe? Hoje. Na moderna. Recentemente ali na revolução industrial. Aprender a ler. A codificar, né? Ter o saber dos números. Pra poder mexer nas máquinas dos burgueses. Mas pensar. Era uma coisa muito complicada. Quando um general, por exemplo, na polha e no Bonaparte. Ele começa a fazer o ensino laico na França. Ele quer ensinar as pessoas a ter um determinado pensamento. Que fuja do clero e da nobreza. Ou seja, a nobreza é que eles tinham sangue de nobres. Reis, rainhas, condes, marqueses. E o clero eram os padres da igreja. Que eram muito ricos e muito poderosos. E Napoleão não queria que as pessoas tivessem alguma obediência ao clero. E alguma obediência à nobreza. Que ele tivesse obediência a ele. Então, nas escolas, eram ensinadas coisas que favoreciam o governo de Napoleão Bonaparte. A educação pode ser muito manipuladora. Então, as escolas também é uma instituição de poder. Dependendo de como a escola é conduzida. Os ideais da escola. Não estou falando da do Brasil somente. Estou falando do mundo todo. Pode ser gerada ali uma conformidade ao governo. E se é uma conformidade ao governo. É uma manipulação de poder. Então, essas são as grandes instituições. A escola, a família e o estado. Professora, por que família? Por que família, gente? Muitas pessoas, às vezes, quando elas são criadas. Que não é errado também. Eu até entendo, né? Mas, às vezes, a gente tem que também se questionar. Muitas famílias, elas ensinam coisas. E até preconceitos para os filhos, né? E, muitas vezes, o filho começa a crescer com aquele pensamento. Começa a crescer com aquele pensamento. Começa a crescer com aquela visão. E aí, qual o problema, gente? É que, muitas vezes, a pessoa não quer questionar. Então, aconteceu aí que a pessoa sofreu poder em relação à família dela. A nossa família exerce muito poder sobre a gente. O que as nossas mães e nossos pais ensinam fica marcado para a gente o resto da vida. Mesmo que depois você pense diferente. Mesmo assim, a primeira coisa que você lembra é sempre aquilo que os seus pais assinaram primeiro, né? Então, isso acontece. E o estado, nem precisa falar. O estado é o governo mesmo. Essas grandes instituições, monarquias, as repúblicas, os impérios que passaram pela história. Então, essas são as grandes instituições. Essas grandes instituições já tinham sido faladas ali por Karl Marx. Já tinham sido faladas ali por esses autores que eu falei. Então, essas eram as tradicionais, as clássicas instituições. E aí, o Foucault, ele foi um gênio, como eu falei para vocês, porque ele falou de outros tipos de instituições. Ele disse que não existem só essas grandes instituições, mas que estão em todas as outras instituições. Na psiquiatria, existe dominação de poder. Por exemplo, você vai procurar um psicólogo. O psicólogo também é preconceituoso. Existem psicólogos que são extremamente racistas. Aí você vai procurar um conselho, você vai dizer assim, ah, eu sofri racismo para o seu psicólogo. Ele disse, não, isso é mimimi, isso é coisa da tua cabeça. Racismo existe, racismo mata. Medicina. Quantos médicos eles têm... Cada médico tem sua própria forma de pensar. Então, tem coisas que são polêmicas, que médicos têm um determinado posicionamento. Porque eles não são obrigados a fazer tudo que está lá. Por exemplo, a questão do aborto, né? Que teve uma menina agora recentemente que ela foi estuprada. Desde os seis anos de idade ela era estuprada e ela acabou tendo uma criança, né? Ela acabou gerando uma criança, sendo vítima desse estupro. Beleza. E na Constituição ela poderia abortar e a menina queria abortar também. Mas muitos médicos se recusaram. É um direito deles, tudo bem. Porque muitos deles eram cristãos e todos se recusaram porque eles não eram a favor do aborto. Tudo bem. Beleza. Então, a gente precisa pensar também que a medicina pode exercer também um determinado poder sobre as pessoas, né? Por exemplo, por mais que a menina quisesse, os interesses, elas não foram atendidos. Um exemplo, por exemplo, tinha muitas teorias racistas dentro da medicina que dizia que o negro era naturalmente favorável para o serviço braçal e que os brancos eram favoráveis para o serviço intelectual. Ou seja, que os brancos iriam ser sempre inteligentes e que os negros eram só burros de carga. Praticamente isso que a gente estava falando. E essa teoria é muito racista. As pessoas não são determinadas por raça, gente. Tem tantas pessoas brancas que você vê, pelo amor de Deus, né? Que precisaram ajudar um pouquinho mais para poder alcançar um intelecto um pouquinho mais sofisticado. Eu falo não que existe uma sofisticação não saber, mas não aquela coisa do senso comum, um pouquinho mais científico, né? E aí tem pessoas também que... Eu, por exemplo, eu sou negra. Se você me der um pezinho lá, eu tô caindo no chão, né? Porque eu não aguento. Então, não é questão de... Até continuamento físico a gente pode adquirir com exercícios, com uma dieta saudável, né? Ou então tem pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade. É tão relativo isso. Isso é uma besteira que inventaram, né? Então, gente, isso é uma besteira, tá? É uma besteira essa coisa de dizer que os negros eles nasceram para ser de serviço braçal e que os brancos nasceram para serviços intelectuais. Meu Deus, isso é uma besteira, tá? Isso não tem nada a ver. Não tem nem o que comentar aqui. Mas isso, por muito tempo, as pessoas não questionavam isso. Isso é uma verdade absoluta, porque médicos sempre falam a verdade. E, na verdade, até a medicina também tem ali uma questão de poder muito grande sobre as pessoas. As pessoas acreditavam nisso por muito tempo, entendeu? Então, a gente tem que sempre estar criticando todas as instituições de poder. Seja na psiquiatria, na medicina, na sexualidade, nas famílias. Gente, não tô dizendo que você vai largar tudo que os seus pais ensinaram. Mas sempre tenha um olhar atento para a realidade que vocês vivem, para que vocês não acabem machucando outras pessoas que têm um pensamento diferente dos de vocês, né? Às vezes, as pessoas têm pensamentos diferentes e são felizes. Então, não vamos machucar as outras pessoas, né? No caso, por exemplo, foram mortos mais de 5 milhões de judeus por Hitler, né? A manda de Hitler, porque os judeus eram diferentes na sua religião, na sua forma de pensar. Então, isso é uma maldade extrema, né? Mas ele tinha muito poder na mão e ele fez o que com esse poder? Ele matou pessoas. Então, vamos pensar, né? E nas escolas, as famílias, essas coisas. Algumas pessoas chamavam ele de pós-estruturalista ou então pós-moderno. Pós-moderno é que vem depois da modernidade. Todos os autores que vieram depois do século XIX são pós-modernos, porque pós-moderno é contemporâneo, tá? E nós somos contemporâneos. Gente, quando a pessoa fala assim, olha, um liquidificador moderno, só tá completamente errado. Moderno é só na modernidade. A modernidade já passou. Desde o século XIX, que é ali, 1800, nós somos contemporâneos, tá? Vamos botar isso na sua cabecinha. A partir do século XIX, não existe moderno pra gente, tá? É contemporâneo e pós-estruturalista. Por quê? Porque se você entender Karl Marx, ele era estruturalista, de certa forma. Porque ele estruturou a sociedade, uma pirâmide, né? Onde tinha lá no topo os burgueses, ali no meio a classe média, e lá embaixo a classe baixa. Ele é pós-estruturalista, porque ele vai entender que existem essas classes, mas que existe ali um poder assimétrico entre elas. De baixo pra cima, de lado pro outro, do outro pro outro, né? Diagonal, diagonal do outro lado. Então, isso tudo acontece. O poder pode acontecer de várias formas, de várias direções. Pós-estruturalista. Acredita na estrutura, mas que acredita que a estrutura tem um poder assimétrico. O poder não é uma coisa, é um exercício. Poder é algo que se exerce, né? Pra poder falar aqui uma frase de efeito de Michel Foucault. Todos estão inseridos em um feixe de relações, de acordo com Michel Foucault. O que seria o feixe de relações? Tá lá, cheio de gravetos. Eu uno todos os gravetos. Então, o poder não é uma coisa só. É várias relações da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. É a nossa mãe, é o nosso pai. Nós mesmos somos influenciadores, temos poder. Então, o poder não está apenas na economia, na política e no Estado. Está em todos os lugares, tá? Basta você exercer o poder. Ou deixar que alguém exerça pra você. Porque é o seguinte, as pessoas falam assim, Ah, não gosto de política. Você já percebeu que quando você fala isso, você tá cedendo seu poder pros políticos? Porque você pode não entender a política, mas a política vai continuar. Agora, você pode ser aquele que vai influenciar a política ou aquele que vai deixar que a política tinha e exerça poder, né? Se você não sabe de política, tem alguém que vai saber e que vai dominar você. Isso é exerção de poder. Vai exercer o poder. O poder atua sobre os corpos, atua na sexualidade, atua em todas as instituições. Não é negociável, está em todos os espaços. E aí, quando fala espaço, a gente fala micro espaços, os pequenos espaços, né? Na família, na vida sexual, no tratamento aos loucos, no tratamento em relação à sexualidade, em relação ao homem, à mulher e etc. Só conseguimos transformar se mudarmos as nossas relações, né? Então, aqui, gente, é uma questão bem interessante, porque tem aquelas pessoas que são conformadas. Aí, eu não posso. Claro que você pode. Você não é menor do que ninguém. Você tem poder também nas suas mãos. Então, se você quer transformar a sua vida, basta. Claro que tem toda a sua época, todas as limitações econômicas. Mas a gente pode, sim, transformar a nossa vida. Por exemplo, Marie Curie era mulher do século XIX, se eu não me engano. Final do século XIX pro XX, se eu não me engano. Marie Curie era uma mulher que não podia estudar. Só as mulheres brancas e privilegiadas podiam ter o ensino fundamental. E ela chegou a ser doutora e mestre e diretora de uma parte da academia, porque é por departamento, da Sorbonne, na França. Entendeu? Você pode transformar a sua vida. O poder também tá na sua mão, tá bom? Então, fiquem com Deus. Eu vou encerrar a aula aqui, lembrando que essa aula é de reposição, e aí você aproveita pra revisar pra prova. Se você não entendeu alguma coisa, me fale, me pergunte. Também tem outros sites na internet que vocês podem estar ajudando vocês, tá? Beijo e até a próxima aula.